Preciso dizer que amo você e vou te encontrar, contigo ficar, ficar com você, nunca te perder, pra sempre dizer que amo você. Preciso dizer que amo você e vou te encontrar, amo você. Geralmente a gente tá comemorando esse 2010 pra 2011 a gente passou no Recreio, fazendo um show também lá na praia, no Posto Ono. Então a gente vai fazer esse encontro de banda agora. A gente tá passando por um momento que não tem cena pra gente, a gente não tem espaço pra tocar. A gente fica passando por momentos complicados e acaba tendo a internet como um meio pra mostrar o que a gente faz. E vocês divulgam, tem todas as músicas disponíveis no site? Tem todas as músicas disponíveis no site pra baixar, pra baixar, pra ouvir. A gente quer que a nossa música entre na casa das pessoas, o nosso maior objetivo é esse. A gente fez uma festa temática, uma fantasia e tal, e a gente gravou esse material. Foi a nossa primeira experiência, tanto com uma gravação de áudio mais legal, quanto com uma gravação de vídeo. Você quer rir? Mas às vezes tem. Você vem antes do ensaio. A gente começa a tocar samba, toca chorinha, ele puxa lá um rush. É isso quando ele não vai pra guitarra, eu vou pra bateria, o Eduardo vai pro teclado e Paulinho pra guitarra. Baixo. É um trabalho bem profissional, bem focado e ver o que é melhor pra gente chegar a algum lugar, entendeu? Então se um acha que o repertório é esse, que vai ser importante pro caminho é esse aí, todo mundo abaixa a cabeça e realmente é isso que vai. A gente sempre pensa no conjunto, a gente nunca pensa, a gente deixa todas as vaidades de lado pra poder pensar no nosso trabalho. É isso que a gente tá junto até hoje. Tchau. 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 Tchau.